Então, a sua empresa certamente tem ali algumas áreas, por exemplo, marketing, vendas, né, você vai ter ali, com certeza, a área de negócio, você vai ter a área de desenvolvimento, você vai ter a área de infraestrutura, você vai ter ali a área de dados, você vai ter a área aqui de segurança, certo? Cada uma dessas áreas aqui, na verdade pode ter várias outras, né, tem ali diretorias que estão em cima de cada uma delas, tem times e tudo mais, mas a empresa tem aqui, em geral, uma visão global, tá bom? Quem que tem essa visão global de tudo, da estratégia da empresa, pra onde a empresa vai, quais são os objetivos, a curto, a médio, a longo prazo, quem tem essa visão? Normalmente são aqui, né, o C-level, né, CEO, CIO, CTO e por aí vai. Normalmente são eles que têm essa visão do todo, a famosa visão holística. E aí que entra o seguinte, essa visão do todo, que normalmente o C-level tem, ela distribui pra cada área aqui missões, né, pra cada área ali ela vai distribuindo missões, pra essa, pra essa, né, tem que fazer determinadas coisas, tem que atingir determinados objetivos, né, cada área aqui tem ali seus objetivos, que na visão deles aqui, elas se conectam pra atingir um objetivo comum, a visão estratégica dessa área aqui de cima, do C-level, tá bom? Então, o grande desafio aí é você, como arquiteto, conseguir também ter essa visão, pra quê? Pra conseguir fazer um desenho que faça sentido pra todo mundo, né, fazendo sentido pra todo mundo, vai estar aderente às expectativas do C-level. Se você faz um projeto pensando só aqui, só em boas práticas, só em novidades tecnológicas, se você só tá olhando pra cá, o que vai acontecer? As chances são que a sua solução não vai atender essas expectativas aqui, a visão do todo, né. Muitas vezes, eu já vi muito disso no mercado, de se entregar, né, de se criar aqui uma solução arquitetural, um desenho e tudo mais, e na hora de ir pra frente ali, na hora de passar pelo crivo das demais áreas, que muitas vezes, né, muitas empresas têm ali o crivo das áreas pra ir pra frente, pô, infra barrava, ou então segurança barrava, dados barrava, porque o modelo não tava compliance, né. Então, assim, conhecer essas áreas, entrar no detalhe de cada uma das áreas, entender quais são as preocupações, os objetivos de cada área, faz com que você consiga desenhar uma solução muito melhor, muito mais aderente às necessidades de todo mundo. Entendeu, Arck? Você vai estar deixando de fazer ali simplesmente por fazer, ou simplesmente sem rumo, e passa a ter um mapa de pra onde a sua solução precisa ir. Ou seja, quais são os targets, os reais targets, os mais importantes pra tua companhia. Então, o seu desenho sendo melhor, mais aderente, né, o que vai acontecer? A solução vai ser mais barata, de certa maneira, porque vai passar mais facilmente por todas as outras áreas. E não só vai passar, mas como ela vai estar também aderente às outras áreas, às preocupações de cada uma das áreas. Isso vai fazer com que a sua solução ganhe muita força e muito valor.